Um dia de trabalho aqui em Santiago, viemos fazer muitas coisas aqui, então assim, se você está procurando turista aqui nesse vídeo, velho, não é dia de turistar, é dia de trabalhar. E o quanto a gente já vai andar, entrar e sair de galeria, subir e descer escada, voltar para estacionamento, levar produto, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então acompanha aí que vamos lançar um vídeo diretamente de Santiago, tamo junto. Tchau. É isso aí, galera, pegando três horas de viagem, estamos aqui em Santiago, como vocês viram aí, compramos algumas coisas, alguns produtos. É incrível como o dinheiro vai assim, né? Vai muito rápido, meu irmão. Eu comprei algumas coisas lá para a loja, geralmente a galera acha, ah, vou falar em Santiago, tá de turismo. Olha aí o turismo, ó. Trabalhando, filho. E vamos trabalhar, e vamos trabalhar. Aí, ó, hoje não viemos a Santiago para turistar, hoje viemos a trabalhar, e temos que trabalhar. Como o dinheiro vai rápido, respirou, gastou. As lóminas são essas aqui. Aí, ó. Ainda tem mais caixinha para guardar. Vamos embora. Aí, vamos voltar com o carrinho. A gente joga o carro para trás de novo. Que a gente tem que voltar. Estacionamento, estamos aqui no terceiro... Piso. Terceiro piso, ó. Terceiro para baixo. É isso. Então, vambora. Bora que tem mais coisa. Agora, fodeu, ó. Estou pensando aqui a brinqueda, volta no estacionamento, agora a porta, a rua de novo. Essa escada, sobe a escada, velho. Não, 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 não. Tem que andar, filho. Vamos andar. Crossfit da mercadoria. Crossfit do trabalho. Vambora. Aqui a gente está na Praça de Armas. Praça de Armas Santiago. Agora a gente vai fazer uma troca. Bora. Pra ver se tem aquele pau de... Eu acho que é três e meia, filho lá. Peraí, olha lá. Não é isso, tá? Se tem aquele pau de... Pode ver. Não é isso. Só falta é... Peraí, Não é isso. Meu irmão no centro de Santiago, que mais tem a galeria, puta merda. Do Brasil, Ziu. Se der mole, você entra numa galeria e você não sabe pra onde você vai. Você sai num beco, você sai num outro beco e tem que andar com quem conhece. E quando você também não conhecer, não tem problema nenhum. Só você vir e andar, cuidado, com o celular aqui na mão. Quando você vê que tá seguro, você pega o celular pra poder filmar. Pra você gravar seus vídeos e fazer seu conteúdo, né? Enquanto isso, vai acompanhando a gente aí. Voltamos à Praça de Armas agora, acabamos com os trabalhos. São exatamente que horas, Felipe? Hã? São três e vinte agora. Vamos comer, que eu tô cheio de fome. Antes, o bonitão aqui quer comprar uma cortininha do breakout. Aí, rapaziada, pra vocês que querem colocar cortina, breakout... Isso aí é o valor, ó. Um, quarenta, um, quarenta. Olha aí. Um, quarenta. Ah, e essa questão aí. Vai escolher qual, mano? Vai escolher qual. Isso aí tá barato, ó. Claro. Na outra loja tava valendo isso, na outra loja. Nessa daqui tava era um doze mil, nove, nove. E o bom é que essas cortinas aqui, tu leva uma, mas quase sempre não bloqueia a luz. Aí, é bom levar duas. Perfeito. Uma fina pra eu colocar atrás e essa pra eu colocar na frente. Isso serve pra frio, pra temperatura e pra luz. E quanto tá essa aí? Doze mil e nove e noventa. A gente tá uma pouca dona Maria gosta, né? Muito bom. Saber os preços. Aí, galera, agora ele tá ligando pra esposa, ó. Tem uma mais azul clarinha, tá vendo? Pra não fazer merda. Tem que ligar pra esposa pra não fazer merda, escolher errado. Qual, da primeira? Que isso, sabe muito, moleque da casa. Sabe muito. Olha aqui, ó. Ó, ó. Não pode ver uma promoção. De setenta, ó. De setenta por vinte e seis nove e nove. Tô vendo. Hã? Setenta. De quatrocentos e vinte reais. Tá saindo, ó. De setenta e sessenta e dois. Baratinho, pô. Tá maluco. Mó descontaço. Esquece. E a loja? O nome da loja, irmão? O nome da loja? Eu não sei, não. Só sei que aquela senhora lá que é a dona, aquela lá do fundo, lá, ó. Muito simpática. Veio aqui explicar ao Felipe e sabia que ele tava fazendo merda se levasse uma só. Aí, galera, pra vocês terem uma noção aqui, ó. Eles colocam o preço de antes quando tá em promoção e botam o preço atual. Fica aqui essa loja na Praça de Armas aqui em Santiago. Ali, ó. Praça de Armas. Não tem como você se perder, ó. Municipalidade Santiago. Estamos aqui dentro da loja. Aqui já, galera, ó. Um shoppenzinho como se fosse uma galeria. Bem no centro de Santiago. Tem alguns andares. Pra baixo. Agora a gente tá subindo aqui porque vamos comer. Pra meter o pé porque a gente vai três horas de viagem ainda. A gente vai selecionar aqui o que a gente vai comer pra poder ir embora. Uns vêm pra Santiago pra poder turistar, né? A gente vem pra poder trabalhar. O que é aquela pizza que a gente comando pra ele ir? É pizza, hut, sim. Não, menos não? Não. E aí... Perfeito? Chegamos na Praça de Alimentação. De frente pros prédios. A gente tá aqui, ó. Vamos comer no Burger King. Ai, descansar. É isso, galera. Esse foi o nosso dia aqui. Trabalhando bastante. Estamos indo embora. Voltando pro nosso luxo, que é Pitilhão. E vou te falar, hein. A gente tá indo embora agora porque... Segundo esse cara aqui... Daqui a pouco é o horário da galera meter o pé. E o trânsito vai tá terrível. Logo, nós não somos bobos nem nada. Nós vamos pagar o estacionamento e ir embora. Hoje não foi nada turístico. Mas... Que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. E... Quando for algo turístico... Eu vou te avisar no início do vídeo. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Aí, vocês tão pensando que é brinquedo, ó. A gente já chega... Vambora. Esse é bônus.